Fala Galera E olha só pessoal Como vocês estão vendo essa edição muito top mesmo Tô gravando esse vídeo rápido porque Já já eu vou sair aqui E tipo, eu tenho que gravar esse vídeo rápido agora Porque esse vídeo vai ser postado hoje mesmo de noite Como vocês estão vendo a data Sim, dois, 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 dois Anos de canal no Youtube Pessoal, eu tô muito Agradecido por vocês Eu agradeço demais a ajuda de vocês Pelo like, pelas inscrições Já somos mais de 200 Inscritos, né Agradeço muito a vocês Pelo menos é a meta, né, sei lá A gente finalizar o ano, sei lá, com 300 Será? Não sei, fazer tipo assim 3 anos com 300 inscritos Será que a gente consegue? É porque eu tinha me esquecido Eu pensava, pessoal, que era dia 4 de julho Mas já é Dia 4 de junho Eu ia trazer outras coisas mais legais Se vocês querem Assim, que eu traga algum vídeo Mostrando É porque esse vídeo vai ser bem rápido Eu vou tentar gravar Sabe, vendo os vídeos antigos Eu tô pensando em fazer isso aí Eu vou trazer isso aí mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado Foi Se inscrevam aqui no canal Pra gente conseguir mais metas É, infelizmente Esse vai ser Hoje mesmo Eu já trouxe vídeo novo no canal Se vocês não viram Corre lá Foi a mega compra Sobre compras Quer dizer, foram Sobre compras Dois, né Eu já tenho trazido um Faz Acho que um ano Já Foi um ano Já trouxe Sobre compras Mas esse é Sobre compras 2 E eu espero que vocês tenham gostado Dois anos de canais Sobre compras 2 Muito top mesmo Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Então é isso Um grande abração a todos E Fui